RKA4JL – Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nesta aula, vamos falar sobre a separação correta do lixo. Você já deve ter ouvido falar sobre a importância de reciclar o lixo gerado em nossas casas, nas ruas, nas fábricas, indústrias, enfim. Reciclar é um processo muito importante porque reduz o impacto que esses resíduos causam no meio ambiente. Isso porque a reciclagem é uma alternativa de destinação e utilização do lixo que nós, seres humanos, geramos todos os dias. Por ser tão importante, vamos ver agora alguns passos para que você possa contribuir com esse processo. O primeiro passo para que o lixo possa ser reciclado é separá-lo de forma correta, porque cada lixo ou resíduo, como também pode ser chamado, tem um processo próprio de reciclagem. Portanto, o processo de reciclagem daquela garrafa PET de refrigerante, aquela garrafa plástica, é diferente do processo da latinha de refrigerante. E aí, se vários tipos de resíduos estão misturados, a reciclagem se torna mais cara, ou mesmo pode não ocorrer pela dificuldade de separá-los para destiná-los ao seu devido processo de reciclagem. Viu? A separação do lixo que você mesmo pode fazer é um ponto crucial para ajudar o meio ambiente. Para facilitar a separação do lixo, foi criada a coleta seletiva. Neste tipo de coleta, os resíduos são separados em lixeiras diferenciadas de acordo com as características similares que eles possuem. Por exemplo, produtos que são feitos de plásticos são separados como plásticos. Entre esses, podemos citar as garrafas PET, as embalagens de iogurte, os pacotes de biscoito, todos esses resíduos são muito diferentes em forma e em uso, mas todos são constituídos por plástico. E essa separação é realizada pela pessoa que gerou o lixo, ou seja, você que tomou aquele iogurte que irá tomar a decisão sobre qual lixeira esta embalagem será descartada. A separação mais simples que podemos realizar com o lixo é aquela que separa os resíduos secos, que podem ser papel, papelão, vidro, plástico e etc., dos resíduos orgânicos, que são os restos de alimentos e restos de varrição. Nesta separação, também tem que ser destinado separadamente o lixo proveniente do banheiro, que não se enquadra nem em lixo seco nem no orgânico. Porém, a separação dos resíduos pode ser mais seletiva, e hoje temos lixeiras coloridas em diversos espaços. O padrão de cores utilizado é um sistema de diferenciação reconhecido e utilizado em todo o mundo. A coleta seletiva divide os resíduos em recicláveis, que são papel, metal, plástico e vidro, em orgânicos e não recicláveis. E em alguns locais há a separação do resíduo perigoso. As cores adotadas para a coleta seletiva são azul para o papel, vermelho para o plástico, verde para o vidro, amarelo para o metal, marrom para os resíduos orgânicos e o cinza para os não recicláveis, sendo que as lixeiras mais comuns de encontrar são as de papel, plástico, vidro e metal, que são os resíduos destinados para a reciclagem. Agora que já sabemos sobre as cores da coleta seletiva, vamos ver o que podemos colocar em cada lixeira. Na lixeira azul, de papel, podemos depositar jornais, revistas, impressos em geral, caixas de papelão e embalagens longa-vida. Papéis contaminados com gordura, como os guardanapos, não devem ser colocados nesta lixeira, mas na de cor cinza. Na lixeira vermelha, de plástico, podem ser descartados garrafas de refrigerantes, de suco, de água, embalagens de produtos de limpeza, canos de PVC, escovas de dentes, CDs, embalagens de biscoito e chips que tem aquele verso metalizado, potes, entre outros. Se você puder, lave os materiais a serem descartados e sempre retire as tampas das embalagens. Materiais de acrílico devem ser depositados em lixeiras cinza. Nas lixeiras amarelas, de metal, podem ser colocadas latinhas de cerveja, refrigerante e sucos, esquadrias e molduras de quadros, fios elétricos, entre outros materiais. Nas lixeiras verde, de vidro, devem ser depositados frascos, garrafas, potes de vidro, copos, objetos de porcelana, devem ser depositados na lixeira cinza, porque não fazem parte de vidro. Nas lixeiras marrom, devem ser colocados os restos de alimento e varrição, material de poda e etc. Nas lixeiras cinza, devem conter os resíduos gerais, ou seja, aqueles que não podem ser separados e não podem ser reciclados. As lixeiras laranja são pouco encontradas e geralmente são vistas em algumas indústrias e hospitais. Nelas, devem ser descartados aqueles materiais perigosos, que não podem se misturar ao lixo comum, por conterem compostos tóxicos que os impedem de ir para o aterro sanitário. Desta forma, seu descarte deve ser realizado de um jeito diferenciado. Na categoria laranja, estão as pilhas e baterias, lâmpadas, material eletrônico, o que quer dizer celulares, computadores, peças de computador e outros materiais que a gente tem em casa. Às vezes, ficamos em dúvida onde depositar algum material, mas com o tempo fica fácil saber onde descartar um determinado resíduo. O que não devemos fazer é desistir da coleta seletiva, que é uma forma de você, de dentro da sua casa, ajudar na preservação ambiental. Até a nossa próxima aula de ciências!